Olha, neste mês de julho, o que não falta é a opção de lazer para aproveitar as férias. No mercado dos pinhões, tem diversão e também gastronomia. Quem passar por lá até sábado, vai conferir pratos elaborados por chefes renomados a um preço especial. Quem está lá ao vivo é o repórter Everton Lucas. Olá, Everton, boa noite. Qual o cardápio de hoje por aí? Oi, Christian, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aí em casa. Olha só, o cardápio aqui está bem variado, viu? O mais interessante de tudo é que em todos os pratos há um toque regional, trazendo insumos característicos aqui do nosso Ceará, aqui do Nordeste, mas o cardápio é variado. Vai desde massas italianas até pratos mais típicos aqui do Ceará, como panelada, buchada, enfim, tem muita coisa. Só coisa gostosa, o cheiro por aqui, você não tem nem noção. Se televisão tivesse cheiro, vocês estariam sentindo aí. Para falar um pouquinho mais sobre esse festival gastronômico, comida de mercado, eu falo com o Luciano Ferreira, que é chefe da Associação dos Chefes do Ceará, que é presidente, perdão, que vai falar um pouquinho para a gente como é que vocês estão organizando esse evento, Luciano. Bom, primeiro, é uma grande honra estar participando ao vivo, né? Convidar o Cris, acho que não jantou ainda, vem para cá que ainda dá tempo. A gente recebeu esse presente aqui da Prefeitura de Fortaleza, da Secretaria de Cultura, para a gente criar ideias gastronômicas a partir dos insumos regionais. E aí a gente não poderia desamparar os nossos chefes em apresentar esse mecanismo, que é o mercado cultural dos pinhões, e criar ideias. A partir de R$ 10,00, você comer um prato sensacional, com uma qualidade assinada pelo chefe, é difícil hoje você encontrar em qualquer mercado. Então, a gente tem um cuidado muito especial com esse cardápio, em sempre não sair da nossa regionalidade, trazer para o cearense, para o turista que está nos buscando, a nossa característica, o que nós temos no Ceará. Então, como você falou, da panelada, da carne de sol, o camarão, a pizza, o italiano, que traz a sua técnica da sua região, mas também agregando os nossos regionais. Então, a gente faz uma troca de cultura muito bacana. Interessante, você falou que a partir de R$ 10,00, o pessoal às vezes até fica um pouco com medo de, ah, o prato é barato, pode não ser tão bem servido, mas os pratos aqui são bem servidos, né, Luciano? A gente pensou, porque são 18 box, que funcionam aqui no mercado, a gente pensou para dar condição às pessoas a degustarem vários pratos. Você come um prato com uma porção de 180 gramas, você dá a condição de comer dois ou três pratos para você ficar satisfeito em um jantar. Se a gente colocasse uma porção de 300 gramas, eu comeria um prato e aí eu não degustaria o que eu tinha vontade de comer. Então, quando a gente pensou na ideia, também foi pensando nessa mobilidade de você consumir vários outros pratos, outros chefes que são muito tentadores, né? São várias ideias bacanas e que dá essa condição da pessoa ter curiosidade em comer outros pratos. Perfeito, olha aí, muito bom, hein? Agora sim, aqui em Fortaleza, durante esse mês de julho, a programação de férias é bem variada e a gente vai agora assistir um VT que a gente preparou. Eu fui até o Dragão do Mar mostrar um pouquinho sobre o que eles estão preparando para esse mês de julho. A criançada vai ser bem contemplada aí durante esse mês para aproveitar bastante as férias. Vamos dar uma olhadinha no nosso VT. Férias e programação cultural são duas coisas que combinam muito, né? Bom, se você concorda, então vai gostar de saber que o Centro Dragão do Mar está com várias atividades preparadas especialmente para este mês de julho. Com o tema Liberdade para Pensar, Brincar e Sonhar, as ações acontecem por toda parte. Teatros, museus, Praça Verde, cinema e na Escola Porto Iracema das Artes. O mês de julho ainda vai trazer mais uma novidade. É a retomada do Dragão para Crianças que vai acontecer aqui mesmo na Praça Verde com brincadeiras, oficina de desenhos, pinturas, tem também construção de brinquedos, apresentação de quadrilhas juninas e o Cine Mial, que é um verdadeiro cinema ao ar livre. Tudo isso vai permanecer fixamente na programação do Dragão do Mar todo domingo às 3 horas da tarde. O cinema Dragão do Mar também vai exibir todos os domingos o filme infantil sobre rodas. Os pais ou acompanhantes das crianças pagam entrada com um desconto bem bacana. A gente está tentando reaproximar as crianças aqui da sala do cinema do Dragão. É um público que tem um contato com as nossas salas especialmente no mês de outubro, que é o mês da criança, que a gente faz algumas ações voltadas principalmente para o cinema de curta-metragem infantil. De 16 a 20 de julho, grandes músicos da cena instrumental brasileira sobem aos palcos do Centro Dragão do Mar durante o festival Porro do Som de Música Instrumental. É um festival de música instrumental que acontece aqui nos espaços do Dragão do Mar. É um festival que tem formação, oficinas, palestras e apresentações musicais. Alguns convidados nacionais como o Ginga, o Ares, o Mário Espírito Santo e outros convidados. Programação toda gratuita e vai estrear agora durante esse mês de julho. A ideia é que a gente realize esse festival também anualmente. Beleza, bom demais, né? Olha aí, tem programação de sobra na cidade inteira. Esse daí só é um pedacinho, né? O que o Centro Dragão do Mar de Arquicultura preparou. A gente continua aqui no Mercado Cultural dos Pinhões, que fica logo ao lado do Mercado dos Pinhões mais antigo, com aquela estrutura de ferro. A gente vai agora dar uma olhadinha aqui nos boxes, o que a gente pode encontrar. Com as imagens aqui do Vicente Costa, a gente vai chamar você para fazer um passeio aqui pelo Mercado Cultural dos Pinhões. A gente veio aqui para a chefe Soraya Maquila, ela que está preparando aqui vários pratos muito interessantes. Aqui você pode ver uma massa. Também tem o cachorro-quente, tem a panqueca também, que é sensação. Agora, Maquila, queria que você falasse um pouquinho para a gente. O cachorro-quente é o mais pedido aqui, né? Queria que você falasse um pouquinho quais são os ingredientes, por que as pessoas estão pedindo mais o cachorro-quente. Porque ele é diferente dos outros hot dogs, né? Inclusive o pão, eu que faço pão. Os chips também. A salsicha de carne do sol, eu que produzo. O moio-vinagrete, a espiga de milho, eu cozinho. Ele é todo natural, inclusive a maionese. Entendi. Que outro diferencial tem aqui no seu box, para as pessoas poderem apreciar as suas receitas? A panqueca da massa da macaxeira. Ela é totalmente natural, feita no leite de coco, feita no azeite de oliva. A massa da macaxeira é natural e tem três tipos de recheio. Beleza, Soraya. Muito obrigado. Vou já aproveitar para comer também um pouquinho. A gente vai dar mais uma volta por aqui. Vamos aqui, Vicente, para a gente dar uma olhadinha mais no que tem. Aqui a gente tem massas italianas. Só um minutinho, que ao vivo é assim mesmo, viu? O microfone enganchou aqui na bolsa. A gente tem aqui massas italianas. Vamos andando mais um pouquinho. A gente tem bolo, tem essa área de confeitaria, como o Vicente vai estar mostrando para vocês. Ah, e tem uma coisa que também é bem característica da gente. Tem também cachaça, que é a cachaça do Barão. O Barão está vendendo cachaça aqui para o pessoal. Ei, Barão, qual o diferencial aí da sua cachaça? Isso aí é uma alquimia, né? Eu comecei a mexer, fazer fusão com raízes. E desde 2014, que eu dominei a técnica da raiz não travar. Então, é uma bebida que eu uso, uma cachaça daqui da terra, do maciço de Baturité, certo? E deu uma incrementada aqui no momento, muçambejo, caja, jatobá, cravo, canela e catuaba. Feliz, a cachaça é boa, desce macio. Vale a pena, viu? Valeu, Barão. Muito obrigado pelas informações. Ô, Christian, olha, eu vou ainda demorar um pouquinho aqui no Mercado Cultural dos Pinhões, porque é claro que eu vou aproveitar todas essas receitas, essas comidas gostosas que a gente está encontrando por aqui. Só lembrando, a partir de R$ 10,00, o evento continua aqui até sábado. Então, você pode chegar aqui no Mercado Cultural dos Pinhões e poder aproveitar todas essas delícias que estão aqui disponíveis para você que gosta de gastronomia. Eu volto com você aí no estúdio, Christian. Valeu, Everton. Avisa para o chefe Luciano que eu estou indo. Quero essas três opções aí da Soraya. O restante eu te passo já já pelo WhatsApp. Outras notícias no Jornal da Cultura, daqui a pouco, às 9h15 da noite. Você também pode acompanhar a programação da ATVC nas nossas redes sociais. Anota aí. Tem Instagram, tem Facebook, a página oficial da ATVC, inclusive com reportagens do jornal que estão disponíveis no YouTube. Dá uma olhada. Tem agora o nosso WhatsApp para você sugerir pautas, mandar recado para todo mundo aqui da emissora. Anota aí o número. DDD 85 de Fortaleza, 984-39-5005. Fácil de decorar. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho